Em muitas situações, mesmo que você avalie essa criança e veja que ela tem febre durante um, dois, três dias, muitas vezes você não consegue identificar uma causa. Porque se essa criança já apresenta uma coriza, uma obstrução nasal, ou se essa criança tomou uma vacina e está manifestando a febre durante 24 a 48 horas, ou então se essa criança apresenta um quadro febril durante 48 horas até 72 e essa febre abaixa e às vezes esse corpinho vai ficar pintadinho com um rush, um exantema, que caracteriza quadros virais, então a variação dessas primeiras 72 horas é muito importante. Mas em muitas situações, nós passamos esse período inicial, a criança continua com febre, e eu não consigo identificar uma causa aparente para essa febre. É o que eu vou chamar de febre sem sinais de localização. E é muito importante que eu faça a avaliação clínica, que eu faça a anamnese, que eu faça o exame físico e que eu avalie os critérios, as condições dessa criança para definir se eu vou fazer exames de laboratório, se eu vou precisar fazer um raio-x, um exame de urina, enfim, e até sobre a necessidade de se iniciar um antibiótico. Quando, no meu atendimento, eu consigo estabelecer bons critérios e consigo ter um bom seguimento, certamente a necessidade de uso de antibióticos empíricos, daqueles antibióticos sem uma indicação específica, vai diminuir bastante. Na minha prática, eu raramente uso antibióticos. E, realmente, isso é o que a gente observa, é que a maioria dos casos de febre em bebês, em crianças pequenas, é uma origem, é uma causa benigna, autolimitada, que vai passar em poucos dias e que nós precisamos apenas fazer o acompanhamento, a observação e dar conforto para essa criança. Obrigado.